Algumas movimentações e decisões do Poder Judiciário, não só do Tocantins, mas no Brasil, às vezes, são inexplicáveis. Por exemplo, no estado do Tocantins, o Tribunal de Justiça fechou 2022 gastando com salários muito menos do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, gastou, está dentro da LRF, ou seja, cumpriu as determinações da lei e gastou menos. Ou seja, ele poderia gastar, ele tinha um limite máximo de gastos com salários de R$ 726 milhões no ano. Gastou apenas R$ 489 milhões, ou seja, há R$ 220 milhões de economia, ou seja, que ele poderia ter gasto, mas não gastou. Então, ele fez o dever de casa e gastou menos. Por exemplo, ocorre que tem demandas aí no Tribunal de Justiça, demandas salariais, que o Tribunal de Justiça tem relutado em quitar. Por exemplo, as URVs, você lembra da URV lá de Fernando Henrique Cardoso? Por exemplo, a URV, os salários têm que ser corrigidos, tem 11,83% da URV. Isso foi as perdas ali naquele plano do Fernando Henrique Cardoso, plano real. Os desembargadores já receberam há muito tempo essa URV. Eu, inclusive, fiz artigos na época, lá na época da desembargadora Vila Mara, quando era presidente, que eles receberam essa URV. Ou seja, tem muito tempo, o governador ainda era Carlos Gaguinho, era Carlos Gaguinho. Então, os servidores lá do Tribunal estão na Justiça há muito tempo querendo ter o mesmo direito da lei, ou seja, o direito que os desembargadores já receberam, não é verdade? Ou seja, essa URV, essa correção de 11,83%. No processo de conhecimento, em toda a cadeia do judiciário, os servidores ganharam. Mas lá na execução, um juiz da vara da fazenda pública decidiu, por conta própria, negar o direito. Ou seja, era uma fase de execução, já tinha passado processo de conhecimento, o juiz não tinha que fazer nada. O juiz tinha que discutir, apenas era só a execução. Mas esse juiz da vara da fazenda pública decidiu acabar com o processo. A decisão foi derrubada pelo Tribunal. Mas até hoje o Tribunal não decidiu pagar os servidores da Justiça, essa URV. Eu tenho apurado aí no Tribunal de Justiça que a resistência não é do Tribunal, mas dos juízes. Imagina, os juízes das comarcas é que estariam impondo resistência à quitação dessa dívida trabalhista que os desembargadores receberam. Então, os juízes, deduz-se que os juízes precisam de recursos nas suas varas. Aliás, tem muitos plantões, na verdade, os juízes hoje já podem até transformar em pecúnia as férias, podem acumular duas férias e transformar em pecúnia. Não se sabe como é que os juízes gozam, na verdade, as férias. Porque se eles ficam aí dois anos sem tirar férias e podendo idenizar, se idenizar, se idenizar, não se sabe. Agora, no caso do servidor da URV, o Tribunal patina em quitar essa dívida trabalhista que já foi garantida pela própria Justiça. Imagina, no ano passado, essa diferença de 200 e alguns milhões que o Tribunal deixou de gastar com servidores, com salários, seria suficiente, evidentemente, para pagar essa URV dos servidores, que há três anos atrás representava um custo adicional de 220 milhões, não é verdade? Segundo a própria Justiça. Ou seja, corrigindo-se em dois anos e pouco. Então, faltaria pouco para o Tribunal quitar de vez essa URV que os desembargadores já receberam. Aliás, o Tribunal teria, inclusive, a possibilidade de parcelar o pagamento dessa URV e não negar esses direitos que os desembargadores já tiveram e que os servidores também têm o mesmo direito. E olha que o Tribunal está cheio de dinheiro. O Tribunal, além de ter os duodécimos, o Tribunal tem os recursos do Fundo Civil, ainda tem os recursos do Fundo Júri. Então, o Tribunal está nadando em dinheiro, o Tribunal tem muito dinheiro, trabalha muito, trabalha, mas tem muito dinheiro. Inclusive, há uma disputa com os cartórios, porque os cartórios se dizem prejudicados na questão do Fundo Civil, não é verdade? Ou seja, eles têm que repassar o valor para o Tribunal de Justiça, receber uma cota que não é suficiente para bancar os serviços gratuitos que os cartórios prestam à população. Ou seja, o Tribunal deveria acabar com essa pendenga, deveria pagar essa URV dos servidores, porque é de direito, que já foi uma garantia determinada pela lei e aceita, inclusive, pelo próprio Tribunal, não é verdade? Então, mas aí fica essa lenga-lenga, juízes mandando no Tribunal, mandando no Presidente do Tribunal e não deixando, como dizem os próprios servidores, não deixando o Tribunal honrar essa dívida trabalhista, que inclusive já foi honrada com os próprios desembargadores, não é verdade? Um bom dia para você!